Salve, professor Rogério, uma boa noite, seja muito bem-vindo e Deus nos abençoe no trabalho de hoje. Axé, meu irmão. Axé, João, e que ele nos ilumine pelo melhor caminho do conhecimento. Axé. Axé, da semana passada, Rogério, a gente devia ter falado sobre a questão que nós vamos abordar hoje e nós fugimos totalmente do tema. Aliás, até que não fugimos tanto, porque nós falamos que ia ser dois temas, mas acabamos abordando um só. Então vamos falar sobre essa questão dessa corrida quântica, corrida do conhecimento da computação quântica que está acontecendo hoje no mundo. Antes de começar a falar aqui dos países, das potências mundiais que estão correndo atrás e do porquê, eu queria que você pudesse trazer para a gente um vislumbre do que seria a potência de um computador quântico e do porquê que todas as nações gostariam de um computador quântico. Bom, João, eu vou tentar fazer uma comparação bastante prática, bastante lúdica. Vamos comparar um Fusquinha com um motor quase fundindo com um jato de combate, um F-22 americano mais avançado que possa existir, tá? Bom, o Fusquinha, coitado, já está no finalzinho da vida, está lá, ele anda, anda, mas sabe, anda com aquela, né, coitadinho, vai, né? Às vezes você tem que empurrar ele, às vezes ele te empurra e assim a vida vai, né? Parece que você descreveu meu computador. Meu computador é o Fusquinha. Aí o que que acontece? Nós temos do outro lado um jato que só falta voar sozinho, né? O negócio é, porra, tem inteligência artificial até para você sentar no banco, né? Então, qual é a história? Veja, o computador que a gente tem hoje à nossa disposição, vamos por assim, a tecnologia computacional que nós temos hoje, tá? Essa que tem aqui no nosso celular, no computador da mesa, no laptop, e assim vai, tá? Toda essa tecnologia é baseada em duas coisas. A primeira coisa é um componente eletrônico chamado transistor. Qual é a ideia do transistor? É simples. Ele é uma chamada chave de estado, ou seja, ou ele é zero, ou ele é um. Ou seja, vamos tomar um exemplo bem prático. Uma lâmpada. Ou ela tá acesa, ou ela tá apagada. São dois estados, ponto, acabou, não tem, como é que eu vou dizer, não tem um estado intermediário, tá? Entendi. O que que acontece? Com isso, você está preso, vamos dizer assim, às propriedades físicas puras, né? As propriedades realmente físicas, da matéria em questão. É claro, um transistor, ele é composto de uma, assim, um trio de cristais, eu não vou descrever com grande precisão, porque, pelo amor de Deus, é um negócio bastante complicado. Mas, assim, na verdade é o seguinte, é como se você pegasse três pedacinhos de vidro, dois transparentes e um mais ou menos opaco, né? Colocasse o opaco no meio dos outros dois, e esse opaco, se você, por exemplo, pusesse uma energia elétrica nele, ele ia ficando cada vez mais transparente. E a luz que estaria de um lado querendo passar para o outro, cada vez vai conseguir passar mais. Até o momento em que você atinja a chamada carga plena, aquele vidro do meio se torna totalmente transparente, e, puf, a luz passa. Então, isso seria, como é que eu vou dizer, o melhor exemplo que eu posso dar, de uma maneira simples, de como funciona o seu computador. Tá? Muito bem. Mas, novamente, você está todo preso à matéria. Ou seja, você tem um limite. Você está limitado, por exemplo, ao contrário do que todo mundo pensa, a energia elétrica, ela anda relativamente devagar. Ela anda a incrível velocidade de dois centímetros e meio por segundo. Ela é bem lenta. Você caminhando sem muita pressa é mais rápido do que ela. Peraí, peraí, peraí. Isso você está falando dela pelos meios condutores que nós utilizamos para abastecer uma residência. Exato. Pelo velho fio de cobre. Sim. Por quê? Porque, na verdade, é um jogo de empurra-empurra. O eletronzinho que vem com mais energia atrás empurra o elétron que está na frente dele, que empurra o próximo, até que o da frente, puf, cai. Entre aspas, né? Ou seja, chega onde deveria chegar. Perdão. E esse, como é que eu vou dizer, esse deslocamento, ele é lento. Ele anda 2,5 centímetros cada segundo. Você vai falar, eu toco o dedo na tomada, eu sinto o choque na hora. Não demora um milionésimo de segundo. Concordo. Porque, realmente, o último do elétron que está ali tem uma fila de 10 quilômetros atrás dele e querendo empurrar ele. Ou seja, a hora que ele enxerga você, meu amigo, adivinha o que aconteceu, né? Ou seja, pelo espaço condutor dele, existe a fila com essa velocidade que você falou e, por isso, nós não percebemos essa questão da lentidão dele, pela fila que acontece atrás dele. Então, a partir do momento que colocamos ali algo para alimentação, a fila anda. Ou se colocamos o dedo, como você bem mencionou, a fila vai andar também porque você vai tomar uma descarga da energia dos elétrons que estavam ali. Exatamente. Ou seja, você vai fechar o circuito. Então, você vai fazer parte do circuito, bom, aguente se puder, né? Agora, vamos falar do outro lado da moeda, da computação quântica. A computação quântica, ela funciona baseada na seguinte ideia. Todo átomo, exceto o de hidrogênio, que é um chamado átomo unitário, ou seja, ele tem um próton e um único elétron, então ele, vamos dizer assim, entre aspas, é uma certa exceção à regra. Vamos pôr assim como exceção à regra, porque para explicar a regra dele vai ser um impossível, tá? Vamos, vamos. Então, qualquer outro átomo, ele tem um número X de elétrons, ok? E um número Y de prótons e nêutrons. Muito bem. Vamos esquecer os prótons e os nêutrons e pegar apenas os elétrons que estão na camada mais superior, assim, quase que escapando da chamada coroa de elétrons ou a, como é que se diz, ou o nível eletrônico último daquele átomo. Muito bem. Esse elétron, ele é chamado elétron de paridade. Por que que ele é chamado de elétron de paridade? Porque o elétron, por definição, ele gira. E pode girar para a direita, ou seja, no sentido horário, e para a esquerda, no sentido anti-horário. Só que vamos falar o seguinte, vamos usar a técnica da mão. Se ele gira no sentido anti-horário, veja que meu dedão aponta para cima. Portanto, ele aponta, vamos por assim, para cima, ou seja, tecnicamente falando, ele tem um spin para cima. Ok? Vamos parar por aí. E, novamente, se eu pegar a minha mão e girar no sentido do ponteiro do relógio, veja que meu dedão está para baixo. Então, esse spin está para baixo. Ok. Beleza. Não tem problema nenhum. Só que o problema é o seguinte, quando você faz o que a gente chama de emparelhamento quântico, esses elétrons, principalmente os da última camada, se emparelham da seguinte forma, um para cima, um para baixo. Sempre. E se você, de alguma maneira, virar esse cara, o outro vira imediatamente. Assim, imediato, o que eu quero dizer é sem nenhuma dispersão de tempo. Zero. É instantâneo. Pode, esse par de elétrons pode estar a um milímetro de distância um do outro, ou dez anos-luz de distância um do outro. se você gira um, o outro imediatamente gira na distância que ele estiver. Einstein chamava isso de... Essa era a questão que ele chamava de átomo fantasma, não é isso? Que ele não conseguia ter uma explicação? é relação é relação de a... Como é que é? A ação fantasmagórica à distância. Então, o que que acontece? Para ele, o cara era um dos maiores gênios que andou pela face da Terra. E para ele, isso parecia uma coisa impossível, uma coisa que não fazia sentido. Uma coisa que você fala, não, não pode ser assim, não é assim. E ele, vamos dizer assim, passou quase que a vida toda dele meio que negando isso, embora até os próprios cálculos deles mostrassem a ele que não, que aquilo era uma verdade, pelo menos teoricamente falando. E muito tempo depois, aproximadamente no final da década de 60, acho que foi na década... Não, minto. Não, na década de 60 mesmo. Final da década de 60, acho que nos últimos cinco anos, se pode realmente construir um experimento físico, experimento que mostrou de maneira inquestionável essa questão do spin do elétron. Muito bem. Ponto número um. Mas aí agora é que vem, como eu direi, a pimenta no molho. E o João vai adorar isso. O problema é que a computação quântica funciona por sistema de probabilidades. Ela não é uma coisa como o computador nosso, zero e um. Ela é uma probabilidade, uma distribuição de probabilidades. Aí a gente toma como exemplo o experimento da dupla fenda. Entendeu por que eu disse que ia botar pimenta no som. Já entendi. É interessante que nós já falamos sobre isso. Rogério, você me dá um momento e... Perdão se eu vou atrapalhar o raciocínio, mas eu acho que esteja importante. Sim, por favor. Vamos lá. Hoje nós estamos conversando sobre uma questão de uma ciência que vem sendo estudada há muito tempo e que já está sendo, digamos assim, já está acontecendo um investimento muito grande. vamos vir aqui para o Brasil. Para o Brasil, vamos vir de uma questão desde o começo de uma carreira estudantil, a criança ela vai e chega no segundo grau dela e começa a ter a física. É algo... É um mundo totalmente novo para ela, fora da realidade dela. Então, sabe o que? Eu acho muito bacana da forma que você utilizou as mãos para explicar, da forma que você criou uma interação e pelo menos no meu tempo eu tive um professor de física excelente que ele tinha esse cuidado também, mas eu vejo que não somente na questão da física mas em outras matérias mesmo existe o processo da forma de educação que é assim há muitos anos. Qual é a grande ideia? o aluno ele vai ele chega numa questão totalmente nova para ele ele não assimila aquilo porque não está dentro da realidade dele. Então, o que é feito? Ele não assimila aquilo ele não passa o que é feito? Vai ser fazer todo o processo do ano letivo novamente. Então, desde a questão eu acredito que isso seja muito uma questão pedagógica porque a estimulação a um novo conhecimento vem a trabalhar a mente de pessoas de todas as idades a buscar um conhecimento que pode ter uma grande relevância para ela mesmo e para o mundo. Então, aqui no Brasil hoje eu não tenho nenhuma matéria que aparece eu não me lembro de ter visto você me corrige uma grande descoberta científica um grande trabalho de física hoje no momento que vivemos nós vemos os cientistas brasileiros sendo colocados em pauta e antes disso eu não me lembro de ter visto nenhuma notícia que não fosse na área de medicamento e hoje o que nós estamos vendo mais é na questão da área de medicamento então eu acredito que o estímulo à cultura seja muito importante por isso eu gosto de fazer esse bate-papo com você agora os bruxos e bruxas que estão nos vendo agora eu acredito que seja muito interessante saber como é a manipulação do elenco como acontece a questão do eu ia falar ia dar o segredo antes de dar explicação quase que eu boto a carroça na frente dos burros é de entender como é feita como é formada a nossa realidade como é feita a movimentação energética e de como a nossa influência pessoal ou seja o nosso magnetismo pessoal influencia a movimentação dos elétrons e isso é um dos grandes segredos da magia essa era a chave que eu queria passar para todos os irmãos que trabalham com magia Rogério por favor continua desculpa se eu atrapalhei o teu raciocínio mas eu queria trazer a importância para aqueles que já são praticantes de magia para aqueles que não são de como é importante esse nosso bate-papo por favor meu irmão continue bom então primeiro eu tenho de dar crédito a quem realmente merece essa essa explicação da mão não é minha e não é nova quem criou essa explicação foi ninguém menos do que Michael Faraday quando ele descreveu os trabalhos dele no princípio do estudo dos campos eletromagnéticos ele para poder explicar ele teve essa ideia genial de usar a mão dele e isso se tornou como é que eu vou dizer eu acho que a única maneira no mundo que qualquer professor de física consegue explicar para um aluno o que é um campo magnético tá então é como eu disse é para dar o crédito a quem o merece e esse cara chama-se Michael Faraday um dos maiores gênios que a física já viu muito bem e vou citar uma outra pessoa assim complementando essa sua esse seu belíssimo comentário a respeito de como a pessoa aprende uma fase de Paulo Freire que diz assim ninguém ensina nada para ninguém a pessoa aprende por si ou seja é claro o professor o professor facilita as coisas ele é um facilitador ele mostra o caminho como é que eu vou dizer exemplifica demonstra blá 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 mas no final das contas cabe a pessoa que se propôs a aprender aquilo aprender né então cada um aprende de um jeito né eu aprendo de um jeito você de outro qualquer outra pessoa de outro jeito e eu garanto para você que nesse mundo acho que todos os seres humanos que passaram por esse planeta nenhum jamais aprendeu igual ao outro embora a maioria da metodologia seja única né tendo variações de acordo com quem a aplica sim mas o pior dessa história regredindo algum sei lá vamos dizer um século ou dois atrás né é que a nossa educação e disso digo na educação mundial né era uma educação impositiva né você grave não entenda é se você não entender isso daqui você vai levar uma reguada na cabeça se você não entender isso daqui você vai repetir de ano se você não entender isso aqui você é burro entendeu e aí o que que aconteceu claro muita gente se deu muito bem temos aí uma lista nossa enorme de grandes cientistas grandes engenheiros médicos e assim por diante mas também temos uma grande massa infelizmente de pessoas que não chegaram lá tá então não se pode condenar uma pessoa pelo fato dela não aprender uma coisa eu vou dar um exemplo pessoal meu eu sempre fui péssimo em língua portuguesa aquela parte de otografia análise sintática essas coisas meu Deus do céu aquilo pra mim era um inferno eu não sabia não entendia aquilo não fazia sentido pra mim né e eu fui começar a entender essa dinâmica da língua e etc e tal quando eu tinha meus 40 anos quer dizer eu demorei muito tempo pra vir a entender uma coisa que me foi ensinado quando eu tinha uns 13 14 anos quer dizer então cada um tem as suas facilidades e cada um tem suas dificuldades verdade e a obrigação do mestre ou do facilitador entender essas facilidades e dificuldades e obviamente aonde a pessoa é muito boa você vamos dizer assim não digo refreia mas diminui um pouco o ritmo dela e guia um pouco dessa excessiva atenção para aonde ela é mais fraca ou seja pra onde ela tem menos capacidade de aprendizado e portanto ela vai carecer de mais esforço então o bom mestre é aquele que sabe dosar e também guiar o seu aluno o seu discípulo pelos caminhos do conhecimento mas sem forçar a vida e aí que é realmente despertando o interesse e a vontade por si mesmo porque não adianta nada você forçar alguém alguma coisa uma pessoa que está fazendo algo forçado vai fazer aquilo mas nunca vai fazer tão bem quanto alguém que quer aprender que quer fazer aquilo com gosto é diferente é muito diferente bom deixa eu me voltar ao cerne da nossa questão por favor estava eu estava eu lá com a minha o meu querido experimento da dupla fenda sim que põe minhocas na cabeça de todo mundo há pelo menos uns cento e poucos anos tá que todo mundo usa no celular hoje ninguém tem confiança dito quase mas vamos lá segue toca o barco toca o barco não só no celular mas vamos lá é o exemplo mais comum que eu pude achar vai lá sim sim é que o celular em si também o wi-fi dele o 4G 5G os G da vida tudo isso tem base também tem um pezinho dentro da dupla fenda então esquenta a cabeça não vamos embora vamos embora o que acontece é o seguinte quando você faz o experimento da dupla fenda você vê como eu já expliquei alguns programas atrás você vai ver uma região mais central onde a maioria das vamos por assim das partículas ou da onda vai se focar ali e conforme ela vai se afastando do centro você vai vendo que a quantidade de partículas que se aglomerou nesse distanciamento é cada vez menor muito bem só que não é irrisório não é uma coisa que se possa desprezar e aí é que está o grande pulo do gato da computação quântica por quê? porque mesmo com a melhor determinação probabilística do princípio e da incerteza de Heisenberg o que que acontece? jamais você vai ter um estado zero e um como um computador normal sempre vai haver um talvez zero um talvez um um mais ou menos zero e aí e a coisa complica e o que que acontece? esses vamos botar assim essa escala de cinza né com o preto no meio né ou seja a maior probabilidade é o negro mas conforme ela vai se afastando da probabilidade ela vai ficando até que fica branco então o que que acontece? você não consegue estabilizar o sistema pra que ele te dê sempre a mesma resposta tá? por quê? porque você está ligado ao volta a dizer ao emparelhamento dos spins dos átomos o problema o problema todo disso é que pra você controlar isso é praticamente impossível tá e por isso que eu falo que quem descobrir como controlar esse essa reação vamos por assim de emparelhamento essa pessoa primeiro tem um prêmio Nobel esperando por ela e segundo ela virou o maior gênio que a humanidade já viu por quê? e é essa corrida que está acontecendo no momento exatamente porque o que que acontece quando você fizer isso ou seja você falar não eu descobri uma maneira de estabilizar os estados quânticos assim 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 sem interferir no sistema tá? porque daí a gente entra com a experiência do gato de Schrodinger enquanto você não olhar dentro da caixa você não sabe se o gato está vivo se o gato está morto se o gato está lá se o gato está na lua você não sabe então o que que acontece baseado nesses nesses dois exemplos que eu dei você tem na sua mão um sistema ao qual como é que eu vou dizer você tem N respostas para a mesma pergunta numa velocidade absurda e numa questão de de componentes não ficaria preso nesse sistema de transistores que nós temos hoje? sim o que aconteceria é o seguinte agora vou explicar o bom da coisa hoje para que a gente esteja gravando aqui o nosso nosso vídeo nós estamos com uma chamada taxa de transmissão tá? aqui eu chuto que deve ser uns 400 e pouco 450 kilobytes por segundo tá bom? transformando isso numa conta meio rasa uma conta de padaria como a gente brinca é como se a gente transferisse uma palavra palavrinhas de cinco letras são 15 ou 16 palavrinhas a cada segundo tá? para dar uma ideia mais ou menos é o que eu falei é conta de padaria não é uma conta exata nem dá para ser né? para dar uma ideia serve agora veja o outro lado da moeda com a computação quântica você por exemplo eu estou com o meu computador conectado num computador da China e eu quero eu mando uma informação um pedido de informação tipo assim ah que cor é o abacaxi né? a resposta vai estar de volta antes da pergunta peraí então eu como usuário final entendendo que eu estou utilizando um computador quântico quero saber qual é o gosto de um abacaxi eu vou ter a resposta antes de terminar a pergunta as possibilidades de resposta mediante as opiniões que existem disponíveis na rede exatamente só que o que acontece é o seguinte aí eu vou dar a comparação veja uma transmissão quântica dessa maneira que eu te descrevi enquanto aqui pela rede normal pela onda eletromagnética que nós estamos usando aqui como eu falei 15 ou 16 palavras por segundo e olha lá no dia bom né? bom mas isso para um computador quântico para uma rede quântica né? para uma rede quântica isso é não chega nem a ser piada é uma coisa que não existe por quê? porque você trabalha com bilhões de emparelhamentos por segundo então eu consigo no intervalo de um segundo olha só eu vou dar uma ideia para você eu consigo no intervalo de um segundo transferir o conhecimento de todos os livros que existem na biblioteca do congresso americano que são aproximadamente sete mil volumes nossa e isso eu transfiro em um segundo nossa seria muito bom uma rede assim mas espera aí então nós entramos na questão calma nós entramos na questão de uma rede a rede quântica para essa comunicação ultra veloz que nós nem imaginamos aqui no Brasil ainda porém o equipamento para a utilização da mesma eu vou dar uma noção volumétrica eu comprei isso aqui para substituir o meu suitezinho que não está muito legal que é um suitezinho para pôr aqui na minha rede um equipamento desse tamanho aqui talvez pouquinha coisa maior talvez um pouquinho menor é capaz de fazer toda a computação quântica é a tecnologia que você mostrou é eu estou falando assim eu estou usando essa caixinha vamos dizer assim como para dar uma ideia de tamanho de volume né porque o que que acontece a circuitaria quântica ela é na verdade bom falar de circuito quântico não existe você entra no que a gente chama de parâmetros de estado quântico ou seja uma coisa vai como é que eu vou explicar isso meu Deus do céu viveira professor porque você falou de uma rede agora eu preciso entender o equipamento que vai ser utilizado lembra daquele vídeo de corrida na lua dos tesouros da lua de quanto é material que a gente pode estar utilizando para poder estar sendo criado um equipamento para poder fazer esse fluxo eu acho que é uma das metas também né não somente pegar os materiais preciosos para a questão de adornos mas sim para a questão de criação de equipamentos para tal eu consegui pensar aqui uma ideia interessante vamos pensar o seguinte novamente vamos pegar aquele exemplo de eu com meu computadorzinho aqui quântico aqui na mesa e estou conectado num computador quântico um servidor quântico lá na China tá muito bem o que vai acontecer é o seguinte que quando eu mando uma pergunta faço um questionamento para o servidor acredite se quiser esse pedido de informação começa a ser processado quanticamente a hora que ele entra na fibra ótica os próprios elétricos os próprios fótons que ali estão já começam imediatamente a buscar pela resposta e quando ele termina o seu caminho o computador já está com o resto da resposta pronto e enviando para você por isso que eu falo que a resposta chega antes da pergunta por quê? porque o meio de tráfego também pode ser encarado como um computador compreendeu? então o computador não fica restrito vamos dizer assim aquela caixa de matéria que tem ali em cima da mesa ou dentro do data não o próprio cabo se torna João? Oi? estou ouvindo desculpa é que o próprio cabo se torna parte da computação quântica a própria comunicação em si já começa a processar o seu pedido antes mesmo de chegar no destino dela então o que que acontece vamos pôr assim você tem uma capacidade de transmissão de informação e de processamento de informação em uma ordem um volume astronômico tá por quê? porque teoricamente cada átomo do seu equipamento que está se conectando nessa rede quântica ele se torna um computador se torna um chamado um qubit ou seja um bit quântico tá e o que que acontece quando você tem essa transformação imagine o seguinte todos os átomos que compõem aquele equipamento se tornaram parte do computador quântico então é como se o computador quântico de uma certa maneira se dividisse e viesse um pouco na sua mesa você compreendeu? então o que que eu vou falar a velocidade do processamento da resposta da pesquisa é como é que eu vou dizer é absurda é quase inimaginável entendi quem é que está na frente dessa corrida no mundo hoje? China Rússia Japão China China eles estão muito avançados muito eu diria que em segundo lugar disputando o segundo lugar estaria a Inglaterra junto com a Alemanha e os Estados Unidos porque a Inglaterra e a Alemanha estão fazendo uma pesquisa conjunta muito legal e os Estados Unidos estão indo sozinhos como sempre né e o o eu queria fazer um comentário que também como é que eu vou dizer tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim né e os militares estão loucos pela computação quântica por quê? porque uma guerra uma guerra que você simula em uma guerra com sei lá com o país X com vamos dizer assim com a potência computacional que nós temos hoje você leva um, dois, três meses para obter a resposta né do chamado cenário final muito bem com um computador quântico o que levaria três meses leva mais ou menos uns três nanosegundos nossa não existe uma comparação mas entendemos que as potências militares do mundo elas sempre vão querer ter o controle para estar evitando problemas maiores vamos colocar dessa forma bem suave mas também existe os grandes avanços as grandes questões na área da medicina na área da educação na na conexão mundial na troca de informações sejam elas nos mais variados campos mas antes da gente começar a gravar Rogério nós estávamos conversando e eu queria que você entrasse no mérito que é algo que eu acho que seria muito produtivo que seria a fusão a frio que seria a produção de energia limpa e através desse processo que está acontecendo hoje na questão da pesquisa do computador quântico dessa rede quântica como isso se mistura nessa questão a primeira vez que eu ouvi isso a primeira vez que eu ouvi isso quem quem estava orquestrando uma pesquisa se eu não me engano era a Rússia então deixa eu deixa eu contar uma historinha rapidamente para vocês a ideia da fusão nuclear o processo de não de fazer fissão que seria a bomba atômica ou seja o átomo reagindo em cadeia e se destruindo vamos por assim se quebrando em coisas muito menores a fusão nuclear é pegar por exemplo um átomo de hidrogênio unir com o outro passar uma colinha quântica ali e vira um átomo de hélio só que nesse vira um átomo de hélio libera uma energia como é que eu vou te dizer enorme uma coisa assim como é que eu vou falar vamos dizer assim a conversão de dois átomos de hidrogênio em quatro átomos de hidrogênio em dois átomos de hélio teriam um equivalente de energia a um trem de carga tá com 60 vagões carregados até a tampa de carvão nossa eu não consigo imaginar você recordando esses exemplos que você teve na escola ou você bolando calculando tonelada pra poder dar esse evento então aí o que que acontece tem isso o seguinte nós falamos de quatro átomos de hidrogênio que resultam em dois átomos de hélio muito bom essa quantidade de carvão que eu falei é suficiente pra como é que eu vou dizer pra produzir energia elétrica pra cidade de londres durante um ano e alguns meses tá com a cidade de londres muito bem veja agora pense o seguinte e se eu pegasse um centímetro cúbico olha só eu tô pegando um centímetro cúbico de hidrogênio vamos dizer o que acontece dentro desse pequeno centímetro cúbico vai ter mais ou menos em média 6,021 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio ah Rogério não entra em fórmula não Rogério pelo amor de Deus então o que acontece seriam mais ou menos uns 630 trilhões de átomos bom se quatro fazem aquele fazem londres ficar acesa por um ano e meio pensa bem o que esse centímetro cúbico não faz entendi o que você quis dizer agora vamos a grande pergunta crucial do porquê isso não tá em prática vamos tirar vamos tirar da mesa tudo e qualquer questão da indústria que já existe mas vamos colocar em pauta já se sabe que isso é possível agora a grande questão seria investimento pra geração de equipamento pra controle então não não e onde é que essa questão quântica se envolve com isso primeiro desculpa não então vamos lá vamos dividir a coisa em duas partes respondendo a primeira a segunda parte da sua pergunta é porque o que da computação quântica tem a ver com fusão nuclear parecem duas coisas completamente desconexas mas não são exato por isso o que acontece é o seguinte qual é a principal barreira para a fusão nuclear e a resposta é simples o emparelhamento dos elétrons ou como dizia Einstein a ação fantasmagórica a distância se você conseguir controlar isso você consegue controlar e minimizar o uso de energia para fundir os átomos porque veja bem hoje no mundo existem se eu bem me lembro acho que são seis ou oito grandes reatores experimentais de fusão nuclear inclusive um na China inclusive esse como é que eu vou dizer esse reator chinês eles conseguiram manter estável um processo de fusão com relativamente baixa energia de entrada né produzindo energia de saída obviamente ainda a energia de saída ainda é muito inferior à energia de entrada mas quem descobrir a forma de controlar o emparelhamento quântico vai fazer o seguinte vai entrar como é que eu vou dizer uma mangueira de jardim com baixa pressão de água aquela assim aquela janeira aquela mangueira que a água sai assim cai 50 centímetros do seu pé tá e vai sair um rio amazonas de energia que bacana então aí você viu porque é que está essa corrida desesperada para como é que eu vou dizer para aperfeiçoar e viabilizar a computação quântica porque a reboque dela meu amigo eu diria para você que a história humana vai sofrer uma reviravolta tão absurda em matéria de tecnologia que muitos de nós eu vou falar de nós da nossa geração não vamos ser capazes de entender o que está acontecendo isso no começo porque ver as grandes maravilhas eu acho que não a gente não vai ver porque vai precisar de pelo menos umas duas gerações para como é que eu vou dizer para que o ser humano tenha a capacidade de tirar dessa tecnologia uma interação suficiente para que ele consiga entender utilizar e aperfeiçoar tudo isso em uso próprio é uma questão de energia é uma questão de evolução nossa a evolução não é uma evolução somente de comunicações como é que eu seria realmente um salto para a humanidade pelas grandes potencialidades que teríamos não eu vou te contar o segredinho da história nós teríamos a capacidade de criar o que hoje em dia é um chamado motor teórico que é um chamado de motor de pulso a fusão nuclear explicando é como se eu pegasse um reator de fusão nuclear fizesse um buraco no fundo e por ali ele fosse cuspir toda a energia dele calor gases plasma e por aí vai só que você não abre o buraco propriamente dito a céu aberta e deixa a coisa acontecer não teria como dizer uma válvula que emite pulsos que ela abre e fecha rapidamente então aquilo faz que nem se fosse um martelete de quebrar concreto tá bom meu amigo segundo as estimativas matemáticas desse tipo de motor nós seríamos capazes de atingir entre 43 a 52 por cento da velocidade da luz então com todos os estudos emparelhados até que tenhamos esse motor as possibilidades de conquista a conquista da lua a conquista de março seria algo digamos assim muito mais plausível do que com a tecnologia que nós temos agora eu diria pra você o seguinte que com esse tipo de tecnologia a gente talvez se arriscasse até a sair do sistema solar é óbvio que com essa energia nós teríamos essa capacidade agora fora precisa montar todo o aparato pra que aconteça essa viagem comporte a energia e que a humanidade esteja trabalhando com essa mentalidade fora todos os outros benefícios que poderia estar sendo desenvolvido não somente uma questão pensando negativamente e aí já reparou Rogério como a gente está tão acostumado a a ver as coisas sempre pensar num lado negativo e às vezes isso é até bom pela realidade que nós vivemos pensar em tudo que pode dar errado pra você tentar cometer o mínimo de erros possível parando de pensar errado pensando de uma forma produtiva quanto que a humanidade não poderia se desenvolver alcançar como civilização até chegar a conquistar chegar a sair do sistema solar isso nessa conversa agora parece ser uma coisa um sonho mas não é já existe já está sendo trabalhado eu acho que esses bate-papos são importantes por isso também está acontecendo olha eu digo mais pra você isso é uma como é que eu vou dizer um achismo meu muito particular mas eu diria que esse último essa última propositura que eu coloquei pra você que é o motor de fusão pulsada uma vez dominada a computação quântica não dou 30 anos pra isso acontecer que legal repete uma vez dominada a computação quântica 30 anos pra isso acontecer pra gente ter a oportunidade por exemplo tá vamos partir pra uma coisa mais simples pra colonizar entre aspas né se expandir por todo o sistema solar ou seja eu poderia ir a Júpiter Saturno Metuno aonde eu quisesse ir exceto no sol que eu acho um pouco quente mas vamos lá né mas teoricamente você pode ir aonde você quiser porque daí tudo fica acessível num tempo razoável vamos dar um exemplo tempo razoável eu tava pensando aqui legal eu tenho energia pra ir e tenho energia pra voltar beleza agora o tempo de ida então eu vou dar um exemplo usando o Júpiter tá as ondas de rádio viajam na velocidade da luz certo certo muito bem então uma transmissão de rádio de uma sonda que está orbitando Júpiter para que a Terra ela leve exatamente 18 minutos e vamos dizer 18 minutos e meio pra arredondar a conta tá muito bem mas eu vou falar ok mas o negócio tá viajando na velocidade da luz perfeitamente mas se a gente fosse com o foguete com os foguetes que a gente tem hoje fazer essa viagem essa viagem duraria a bagatela de 25 anos tá muito bem com a tecnologia de motores a fusão ou coisas até mais avançadas do que isso mas vamos pegar a fusão pulsada você chegaria lá e vamos arredondar pra mais uma hora nossa é então o que que acontece é bom imaginar isso né é bom imaginar é tão bom imaginar uma coisa baseada com informações matemáticas plausíveis acho muito bacana isso Rogério mas é é o que eu falo pra você o seguinte é eu tive notando e é uma coisa que até me surpreendeu que nos últimos vamos dizer cinco anos não só a física como as ciências de uma forma geral a medicina tudo quanto é ciência que você possa imaginar na vida deram saltos de progresso de desenvolvimento de como é que eu vou dizer de melhoria de conhecimento absurdos sabe eu vou citar um exemplo da minha área da física em dois mil e se eu muito me engano acho que foi dois mil e cinco ou dois mil e seis se anunciou finalmente o bóson de Higgins comprovado A mais B né Higgins ganhou com as merecidamente seu prêmio Nobel e assim foi muito bem qual foi a consequência disso bom de lá pra cá já se descobriu já se melhorou o conhecimento de nada menos do que cinquenta partículas nossa é o principal de todos é vamos dizer assim seriam três que eu poderia chamar de mais importantes né que é o neutrino o bóson Z que é o chamado bóson leve e o bóson W que é o bóson pesado tá eu não vou entrar em detalhes mas digamos assim que esses três carinhas são assim a grande parte dos tijolos que compõem tudo tá e o que era vamos dizer assim na década de 80 uma teoria por muitos considerado até meio insano ou fictícia ou puramente matemática né hoje é uma realidade tão sólida que já não pode nem ser questionada mais interessante entendeu então veja e isso num prazo vamos pôr de 10 anos ou 15 no máximo né Rogério você coloca isso como uma velocidade muito grande as crianças hoje já nascem já mexem no celular com uma facilidade aprendem mais rápido tá digamos assim parece dá uma impressão que houve uma acelerada não somente pelo mundo que vivemos no desenvolvimento tecnológico mas também na nossa digamos assim desenvoltura parece que aconteceu um apressar digamos assim mas João eu tava brincando com a minha esposa outro dia e ela me falou uma frase muito engraçada ela falou parece que as crianças hoje em dia já nascem com o celular na mão é verdade é uma coisa absurda eu juro tem um sobrinho é um afilhado nosso né o menino tem 5 anos de idade gente ele configura o celular em 3 segundos e você em 3 horas não faz o que ele fez e as vezes não entende como é que você chegou aqui como é que você fez isso é não eu virei pra ele e falei como é que você mexeu isso aqui no meu celular não tio é assim 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 hã? quando você faz aquela cara de bobo fala hã? como é que é? tá acontecendo tá realmente acontecendo tá acontecendo então o que eu falo pra você é o seguinte eu penso no salto como é que é? não no salto mas nos saltos sociológicos sociais morais tecnológicos e por aí vai que o mundo vai dar nesses próximos 10 anos não vou nem nem ir mais adiante que isso que senão vai virar loucura as possibilidades são realmente muitas olhando sempre por um porque eu acho que é sempre bom colocar porque as pessoas nossa isso vai acontecer pam não isso vai acontecer gradativamente a implantação da tecnologia no cotidiano ela é gradativa lembra quando apareceu o primeiro celular que tijolão olha o celular como é que é hoje vai ser mais ou menos alguma coisa assim acredito eu meu irmão eu vou dizer uma coisa pra você meu irmão só deixa eu fazer esse comentário engraçado fala daqui a pouco você vai falar no seu celular assim oi João tudo bom o celular vai estar embutido na sua pele você viu aquele filme Vingadores o homem de ferro quando ele abre faz aquilo aquilo ali é o computador um dia eu gostaria de ter oportunidade de mexer em alguma coisa parecida com aquilo tem um dele lá que eu acho legal que ele bate no peito assim né nanotecnologia nanotecnologia cara aquilo eu diria pra você que vai chutando alto dez anos você já tá fazendo talvez em cinco olha que legal é olha que legal isso cinema Hollywood que parece algo abstrato mas que é estudado porque que existe essa composição pra que seja essa ideia não foi baseado que alguém ah mas não isso vai acontecer não isso é um processo estudado e com base num estudo que alguém ouviu criou-se um roteiro falando sobre você quer ver uma coisa eu vou te dar um exemplo bem bem pé no chão Carl Sagan Carl Sagan gosto muito da cultura de Carl Sagan não concordo com algumas coisas mas gosto muito da cultura dele não ele é um cara no meu entender é um cara fantástico mas ok todo mundo tem o direito de discordar ninguém é obrigado a concordar com nós mas a cultura dele é maravilhosa ele explicando a quinta dimensão nossa ele é fantástico bom vamos lá Carl Sagan foi muito influenciado pra seguir o caminho que seguiu porque nos anos 60 no começo dos anos 60 ele assistiu as três temporadas de jornada nas estrelas com o velho capitão Kirk aquilo inspirou muita gente vai dizer que aquilo também não serviu de base de inspiração pra Willow Musk nossa meu amigo aquilo serviu de inspiração pra mim eu falei peraí se você pode fazer eu também posso pra todo mundo que teve um pézinho na ciência realmente não somente na área da física mas também na área de tecnologia com certeza com certeza o que eu vou dizer pra você o que eu conheço de engenheiro que falou eu sou engenheiro por causa do Scott lembra do Scott que era um gênio com o Scott é cara muita gente mas muita não é pouca não muita gente que eu conheço tomara que o pessoal conheça essa referência é foi fortemente influenciado por isso o Neil deGrasse Tyson é outro cara que foi influenciado por isso Neil deGrasse Tyson quem é isso eu não conheço faz o seguinte tem no YouTube o Neil deGrasse Tyson ele tem uma série de vezes ele é um grande comunicador da física ele tem um programa que chama-se StarTalk é fantástico ele fala de física de uma maneira que qualquer um entende isso é bom é o que a gente tá tentando pelo menos aqui eu tô aprendendo e você tá tentando eu juro pra você que eu tô tentando fazer o meu melhor aqui mas nem sempre eu consigo essa barulhada do lado de fora meu irmão muito obrigado por mais essa aula foi um bate-papo muito legal e vamos ver vamos conversar durante a semana pra ver o que a gente traz na próxima foi bem bacana essa aula palavras finais meu irmão se despede aí do povo que já tá se acostumando a ouvir a gente toda semana bom minha gente olha eu faço duas recomendações uma platônica ou seja de Platão jamais se conforme com aquilo que sabes porque aquilo que sabes nunca é nada e um outro cara chamado James Clark Maxwell que fala o seguinte por mais complicado que seja sempre existe uma solução axé mais uma vez obrigado pela aula professor meus irmãos vocês que acompanharam o trabalho até aqui não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que está sendo falado aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau